Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui 7 músicas de sertanejo universitário um pouco mais antigo com apenas 4 acordes. Vamos lá! Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, a gente vai voltar lá para 2009, 2010 e vai ver as músicas de sertanejo universitário daquela época com apenas 4 acordes, tá bom? Então já vai deixando o like no vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque esse canal é focado em ajudar você iniciante a aprender a tocar violão e também ativa o sininho das notificações, porque assim você recebe sempre uma notificação do YouTube quando eu lançar um vídeo novo aqui para você, beleza? Então vamos lá! Bom, a gente vai utilizar aqui para tocar essas músicas 4 acordes, que são os acordes de Dó maior Sol maior Lá menor E Fá maior Uma sequência de acordes bem conhecida aí, né? E a primeira música da nossa lista vai ser uma música lá do ano de 2009 Uma música que estourou o Luan Santana aí no cenário musical que é a música Meteoro Então vamos lá, vou tocar um pedacinho aqui para você ver Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar A segunda música da nossa lista é uma música aí que praticamente colocou o Gustavo Lima no cenário nacional Que é a música Balada Boa Uma música lá do ano de 2011 Vamos lá Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado Já tá tudo preparado, vem que o brega é bom A próxima música da nossa lista é uma música lá do ano de 2011 E ela rodou o mundo inteiro, tá? Vinalizou na internet, entre os jogadores de futebol fazendo dancinha E estourou o Michel Teló no mundo inteiro com essa música É a música Ai Se Eu Te Pego Então vamos lá Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Vamos pra nossa quarta música aqui da lista Que é uma música do Jorge e Matheus Tá uma dupla também aí Que foi uma das precursoras do sertanejo universitário Nesse movimento de sertanejo universitário que a gente vê hoje no Brasil É a música Amo Noite e Dia Uma música lá do ano de 2010 Vou te mostrar um pedaço aqui Tem um pedaço do meu peito bem colado ao seu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me pergunto nessa estrada Não aguento mais Iê, iê, iê Eu passo o dia, passa a noite, eu tô apaixonado O coração do meu peito Tenho certeza que vai te ajudar muito Então vamos continuar A nossa quinta música é uma música da dupla Fernando e Sorocaba Também uma dupla que tava super estourada nessa época Agora não sei, parece que ando um pouco sumida Não tenho acompanhado tanto a carreira deles Mas nessa época era uma das maiores duplas Essa música é do ano de 2009 É a música Paga Pau Vamos lá A nossa sexta música é uma música de novo do Gustavo Lima Hoje é o embaixador Naquela época era apenas um garoto magrelo Com o cabelinho arrepiado Mas que fazia muito sucesso É a música Cor de Ouro Vamos lá E pra fechar a nossa lista Uma dupla que anda até um pouco sumida Não tenho acompanhado muitas coisas da carreira deles A dupla Maria, Cecília e Rodolfo A música Você de Volta Uma música que fez muito sucesso Essa música é do ano de 2008 Vamos lá Tudo que eu quero é você de volta Vou te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você E só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Muito bacana relembrar todos esses sucessos Aqui no violão Facinho Quatro acordes Já é um repertório Para você tocar no seu churrascão Para lembrar dessas músicas De sertanejo universitário Se você não está me seguindo no Instagram ainda Me segue lá Arroba Vini Carneiro Sempre tem conteúdo bacana Para ajudar quem é iniciante no violão E deixe aqui nos comentários Se você gostaria que eu fizesse uma parte 2 Dessa lista de músicas Um pouco mais antigas Com poucos acordes Beleza? Te vejo aqui em um próximo vídeo Valeu! Tchau!